Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, meu povo e minha pova Como é que tá vocês por aí? Por aqui tá tudo bem graças a Deus Tempo ruim hoje, frio, já te falo a temperatura, 6 graus Carregado aí com cenouras, é o que temos pra hoje Vamos descer ali pra Coban novamente, a 330 quilômetros aqui, daqui, de onde eu estou agora Olha aí a poça d'água E deixa eu ligar aqui um arzinho quinto, que tá frio Matilde manda virar aqui já, aqui à direita, à esquerda Próxima, à esquerda À esquerda, matemática E vamos aí descer Quanto tempo, quanto tempo, tem uma hora e onze Hoje, condição Prepare-se para atravessar a rotatória a um quilômetro Tem aí, sessenta, setenta quilômetros rodado E vamos que vamos aí Direção Coban Autoestrada M62, daqui a 2,7 km E vamos que vamos aí, minha gente Na friagem, na chuva, aqui da terra da rainha, na terra da canhota Rapaz, deu vontade de ir no banheiro, hein Primeira área de serviço, vou parar Olha, eu vou entrar, parar e vou almoçar Carro de banho, almoçar já Temos para hoje, é cenoura Temperatura 3 graus lá no frigorífico 3 graus Cenoura lá para Portugal Lá para Ovar Mas não sou eu que vou levar Eu já vou trocar ali com Leicoban com o colega Tomara que troque hoje ainda Porque Não estou a ficar com essa zoeira na cabeça, não Tá doido, menino E esse aqui é zoerento, viu Tá doido É zoerento Atravesse a rotatória Pegando a segunda saída Vamos aqui pegar a segunda matril A segunda rotunda Segunda saída, né, Matilde Olha aí, os carros ali Pegue a segunda saída Vai, Ford Focus 7.190 libras O Focus conversível 3.000 libras Olha, gente Pila, vai barato, hein A 250 metas Que carros este ano ali 2.010 Por aí Olha aí, 13.000 reais Não chega a 13.000 reais Na rotatória Pegando a terceira saída Terceira saída Terceira saída Então vamos para a terceira saída Pegue a terceira saída Já estamos aqui na terceira saída Prepare-se para entrar em uma rotatória A 1,3 km Então vamos, Matilde A 1,3 km Outra rotunda Cadê o telefone? Cadê o telefone? Tá aqui E vamos nessa, né? Vamos nessa Ali para Coban Chegar lá por volta das 4 Mais, né? Que eu vou parar ali para fazer 45 ainda 45, quer dizer Não precisa fazer 45 Daqui lá dá 4 horas e 11 Mas é muito apertado Mas é melhor fazer 45 ali Parar para almoçar ali Fazer 45 E é melhor Entre na rotatória E pegue a terceira saída Já já vou falar um pouquinho aí Da minha história aqui Pegue a terceira saída E quando eu cheguei até aqui A pedido aí do meu Alex Do meu amigo Alex Correia Gente fina, gente boa Da melhor qualidade Lá das Minas Gerais É já já Dirija 6,6 km Agora a M M62 aqui A alta estrada do momento M62 Tapete novinho Elas Queira Deixa eu ver aqui A 5 km Tem ali um Uma área de serviço 6 km Tem uma área de serviço Aí a frente Olha que tempo Tá gostoso Olha aí Beleza E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí galera esperta Almocei Estamos aqui saindo do parque Da área de serviço E vamos seguir aí Mudamos a rota Agora nós vamos para New Haven Quando é que a gente embarca lá nos navios A troca vai ser em New Haven Fica 280km daqui 280km daqui E 4 horas de viagem Já fiz um corte de 45 minutos aqui E vamos lá ver Deus abençoe que eu não pego trânsito aí Para não precisar de Fazer outro corte né Ali no Ave eu gosto de ir Que ali tem supermercado ali perto Dá para ali fazer alguma comprinha Que você está precisando E é isso aí Mas vamos lá O que interessa né Que vocês estão querendo saber né Que eu falei Que eu vou falar um pouquinho aí Da minha vida Que um pouquinho De como eu cheguei até aqui Né Então é isso aí Meu amigo Alex Correia Pediu para eu falar O homem lá de Juruáia Terra das calcinhas Lá do lingerie Abraço para você aí meu amigo Então vamos lá pessoal Olha eu cheguei em Portugal em 2001 No dia 11 de setembro de 2001 Saí da minha casa no dia 10 de setembro de 2001 Saí da minha cidade Vamos levar De Fuga para Belo Horizonte Belo Horizonte Peguei um voo para São Paulo De São Paulo para Milão De Milão para Lisboa Pronto Hoje em dia já tem voo direto Tem Lisboa Belo Horizonte direto Maravilha Demais O que que acontece Ah Não tem a direita Eu cheguei aqui em 2001 A convite de um primo meu Do Elton Martins Vim para cá Em 2001 comecei a trabalhar De servente pedreiro Na altura Com o tal de Léo Léo Prosa Um português Léo Prosa Comecei a trabalhar de servente com ele Depois E fui morar na cidade Salva Terra de Marcos Não Minto Salva Terra de Marcos Não Fui morar em Samora Correia Depois Mudei de patrão Fui morar Na cidade de Salva Terra de Marcos Onde morava o meu patrão Que eu trabalhei com ele Após 3 anos Mas antes de continuar a conversa Deixa eu acabar de contar Na rua da viagem 11 de setembro de 2001 Foi quando o Piladen Fez aquele atentado terrorista Lá né Nos Estados Unidos Eu estava dentro do avião Eu cheguei em Milão Eu fiquei lá 9 horas e 45 minutos A espera do meu voo sair Em Milão E reparando que aqui Estava tudo Muita polícia E fortemente armado Aí eu tinha na época Um Walkman De fita né O Walkman Que eu tinha na época Era o top Que era o digital lá né Tinha um coisinho Os númerozinhos digital Ele era alto revés E tal Era o espetáculo Da RCA Da marca RCA Ai meu Deus do céu Liguei no rádio Eu pegava a rádio também Liguei e fui saber né Ver se eu conseguia entender Alguma coisa ali E o pouco que eu entendi Alguma coisa se passava Nos Estados Unidos Mas não sabia o que Não deu pra entender O que que era Depois quando eu cheguei Em Lisboa Que eu peguei o táxi Que eu tinha uma reserva De hotel Tinha uma noite De hotel paga Fui pro hotel E o taxista Estava me explicando O que que aconteceu E parecia filme né Parecia cena de filme E Aí a gente chega aqui Nessa altura Comunicação A gente não tinha internet Como tem hoje né Facilidade de comunicação Igual tem hoje Tinha que ir pra cabine De telefone Pegar fila Já fiquei duas horas Na fila Na cabine de telefone Em Portugal Na época Pra tentar Conseguir ligar pro Brasil E o pessoal lá em casa Já tudo desesperado né Tudo desesperado Rapaz Eu falei Não, não Tá tudo bem Graças a Deus O negócio foi lá Nos Estados Unidos Eu tô aqui na Na Europa Mas pronto né Não deixa de ficar preocupado Pronto Aí Voltando lá Fui morar em Salvatel de Matos Trabalhando de cerveja de pedreiro Com 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 Soltão no Louco E em E quando eu comecei Quando eu fui morar Em Samora Correia Primeira cidade que eu morei Onde nós moramos lá Éramos Tinha uma casinha de pombo No quintal da senhora A senhora tirou os pombo Deu ali uma Uma caiada Um frio já Já tava fazendo frio É Aí Em setembro Tava mais ou menos Como eu fiquei lá morando Lá uns dois Três meses Aí no último mês Que eu fiquei lá Nosso panha Era muito frio Muita chuva Aí Chuvia lá dentro Um frio Morava eu e mais cinco Ela tirou os pombo lá Deu uma caiada Colocou um plástico lá Era uma paredezinha fina Tinha um janelão Que aqui o janelão Era só Uma persiana Que tinha assim Uma persiana De rolar Que em Portugal Eles chamam de story E aqui Não tapava frio nenhum Rapaz E era cinco Que moravam nessa casinha de pombo Isso no quintal E dentro da casa dela Morava mais Trinta e oito Brasileiros Mais Trinta e oito Brasileiros Dentro da casa Acho que era Três ou quatro quartos Embaixo E no sótão Da 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 casa dela Ela Fez umas divisórias lá E pra tomar banho Meu Deus Eram as duas horas Também pra tomar banho É Era complicado Era complicado Pra lavar roupa Se quisesse lavar roupa Na máquina Lavar a roupa dela Tinha que pagar Tinha que pagar E Aí Ela cobrava até caro Cobrava caro Aí a maioria dos pessoal Lavava a roupa no tanque No tanque de pedra Que tinha lá no quintal dela Na água fria lá A gente lavava a roupa ali Depois disso Pra alugar a casa Na época Era praticamente impossível Se você não tivesse Se você não tivesse uma Valista ali Português Algum conhecido português Era praticamente impossível De você alugar a casa Aí depois eu conheci Esse Antônio Lobo Português Trabalhei com ele Três anos Hoje ele já é falecido Ele Lá em Salvaterra de Magos Ele Tinha um prédiozinho Lá em Salvaterra de Magos Quatro andares E ele perguntou Se eu queria morar Lá no sótão Lá no prédio Falei Eu moro no sótão Falei Olha Mas só que lá Tem que fazer Umas oprinhas lá Tem que fazer Uma casa de banho E umas coisinhas lá Falei Não Tá tudo bem Aí eu fui pra lá Fizendo a casa de banho E Nisso minha esposa Tava no Brasil Ficou oito meses lá Depois de oito meses Ela veio Pra Portugal Veio ela e meu pai Juntos Meu pai ficou em Portugal Há 11 meses Depois foi embora E eu trabalhando De cerveja Que sou tão louco Nunca pedi Um aumento Nunca fui pedir aumento Pra patrão Então ele Ele Chegou Falou Marcos Eu vou te pagar Você tanto agora Que eu tô vendo Que você tá esforçado Tal, 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 tal Depois de um ano Com ele Ele passou Pra Pedreiro Aí Trabalhei com ele Três anos Vós três anos e meio Eu fui Mudei de cidade Mudei de cidade É Porque eu arranjei Um outro emprego Também E tal Também Nas obras E fui E mudei Pro Pinhal Novo Depois do Pinhal Novo Mudei pra Setúbal Onde eu vivo Até hoje Adoro Setúbal Gosto Sou apaixonado Com a cidade de Setúbal Bom demais E ali Fui trabalhando De pedreiro Ali também E tal Depois Me passaram Pra chefe de equipe Pra chefe de equipe E trabalhava também Com De montador De andame Trabalhei com Com as máquinas Aqui De bobcat Que é aquela mini Pra carregadeira Trabalhei com a multifunções Que é a Manitou Multifunções Essa máquina É também um espetáculo Ela serve de empilhadeira Serve de 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 É Bitoneira É um espetáculo Essa máquina É Multifunções O nome dela E Antes Antes O Sontão do Lobo Ainda já tinha Me falado Ô Marcos Que você não tira Sua carta de pesado E vai trabalhar Pro Aí Pro Internacional Aí Mas Ah Solup Deixa aí Que isso Não Não Deixa eu quieto Aqui E tal Dá muito trabalho É muito dinheiro Pra tirar essa carta E tal Aí Nunca mais Pensei nisso E fiquei sempre Trabalhando as obras Aqui em Portugal Aí Em 2011 Eu fui trabalhar Na Alemanha Lá na Construção Civil Também Lá na Alemanha Através de uma empresa Portuguesa Nós ficamos lá Três meses Lá Trabalhando Numa Numa Epa Numa termoelétrica Numa termoelétrica Elétrica Ficamos lá Três meses Nós desmanchamos Lá Aquilo É um gigante 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 Aqui É aquilo Cara É um Um Então os revestimentos Lá dentro Lá das caldeiras Que é de três camadas Camada de tijolo Refratado Tijolo Cical Tijolo de barro Nós desmanchamos Aquilo E fizemos de novo Ficamos ali Três meses Com o dinheiro Que eu ganhei ali Falei com minha esposa Amor Vamos comprar passagem Vamos para o Brasil Vamos embora Ó Comprei passagem Brasil E fui embora Fiquei lá Três anos No Brasil E lá Tirei minha carteira D No Brasil Até então Tinha B Tirei minha carta D Minha carteira D No Brasil E comecei a trabalhar Lá Trabalhei com Com caminhão traçado Lá em Congunhas A 90 quilômetros De Belo Horizonte Sentido Rio de Janeiro Na BR-040 Trabalhei ali Com caminhão traçado Quatro meses Primeiro Trabalhei Num Ford cargo 280 Caixa seca Fiquei dois dias Apanhando com a caixa Daquele caminhão Mas depois que Peguei o jeito Também Precisava nem de Debrear o caminhão Nem de pisar na embreagem Só no tempo Você passava a marcha Ali Gostoso demais Depois Passaram Para um Volvo 380 Já com caixa Sincronizada Espetáculo O caminhão Gostoso também Bom demais Carregando minério Depois o contrato Da empresa lá Que a gente Trabalhava Para uma terceirizada O contrato Acabou com a mineradora Acho que é Namisa Acho que é Namisa Se eu não me engano É Namisa O nome da mineradora E E Mandou todo mundo embora Mandou todo mundo embora Voltei para minha cidade Daí Três meses Mais ou menos Arranjei um trabalho Na VIX Logística Essa empresa de Vitória E Ela trabalha na minha região Também Prestando serviço Para a Vale E entrei nela Aí lá Eu já dirigia Eu ficava dirigindo Hilux E Sprinter Aí Fiquei lá Dois anos Aí o meu amigo Isaqueu Um abraço a vocês Isaqueu Que trabalhou aqui No Stop Transit A gente conversando ali No Whatsapp No Whatsapp não No Facebook Ele me perguntou Marcão Você não quer vir Para Portugal Voltar para Portugal Não faz essa rara Eu mexer não Ficar aqui quieto mesmo Estou trabalhando E tal E voltar para Portugal De novo Mas não Aqui está precisando De carreteiro Aqui demais A empresa Aqui está precisando De carreteiro Mas nem carreteiro Eu sou Eu tenho carteira T Não Você troca Sua carta Pela E Chega aqui Em Portugal Você troca Para a portuguesa E renova Seu documento Já que você não Perde o direito Sobre o seu documento Mesmo Porque minha residência Ela é de 5 anos Ela é permanente Ou seja Eu não perco o direito Sobre ela O que acontece Conversei com minha esposa Conversei com meu menino Vamos embora Vim embora para cá de novo Só que no processo Para eu começar a trabalhar Com carreta aqui Foi demorado Porque a minha residência Estava caducada Caducou no Brasil Caducou no Brasil O que acontece Eles começaram a criar Um pouco de burocracia E eu estava meio leigo Ali nas leis Ali dos artigos Lá do SEF Aquela coisa toda Estava meio leigo Naquilo E pede um documento Aqui Pede um documento Ali Aí me pediram Para trazer Para mandar vir A minha carteira De trabalho do Brasil Comprovando De como eu estava Fazendo desconto Lá no Brasil Mandei vir E tal Só sei que me rolar Dez meses Para me renovar A residência Por uma coisa Que não levava Quinze dias Aí eu comecei A perder a paciência Com aquilo Comecei a estudar Os artigos do SEF E se eu não me engano Se não me falo A memória agora No artigo É... 82 Parágrafo 5 Qualquer coisa assim Eu não me recordo Muito bem Está lá escrito assim Se você der uma entrada No SEF Para a renovação Do seu documento E se o SEF Não te der um parecer Nem positivo Nem negativo É... Eu estou simplificando Tá gente Não está escrito assim Assim simples O que eu estou falando Não Mas estou simplificando Aqui O SEF É obrigado a emitir Seu cartão Seu cartão De residência Eu cheguei lá Já com esse artigo Aberto Eu fiz uma marcação Com eles Já com o artigo Aberto Cheguei no cara Que estava atendendo Eu falei Sou meu amigo Eu vim aqui saber Por que está demorando Tanto tempo Para renovar Minha residência Minha residência permanente Vocês estão enrolando Tanto tempo Aí ele fala Ah não É por causa Que não sei o que Que não sei o que Não Olha Está aqui escrito Aqui ó Não foi eu que inventei Foi o governo Que inventou isso Não foi eu que inventei Então está escrito aqui Isso eu sabe O que está escrito aqui No artigo 82 Parágrafo 5 Não sabe Então o senhor Desculpe Mas eu quero falar agora Com o seu superior Não quero falar com o senhor Mas quer falar com o seu superior Ah não Não pode Pode Se ele está aí Ele pode falar Como pode falar Com qualquer um Que esteja aqui Aí tal Ele engoliu o seco Foi lá e chamou Chamou lá o inspetor Era uma inspetora Uma delegada Ela veio Expliquei para ela a situação Mostrei para ela o artigo Não senhor Marcos Vamos ver o seguinte O senhor está certo É isso mesmo Vamos aqui Eu vou ditar para o senhor O senhor vai escrever De próprio punho Uma carta Entregue aqui Nós vamos timbrar essa carta E nós vamos resolver O seu problema Ó Passou uma semana O meu cartão Residência Chegou em casa Ó gente Brincadeira né Não mas é Pronto Dez meses Foi para renovar Minha residência Depois Começou o processo Né De fazer o curso Cã Que demorou E entre o Cã Para fazer o Cã E para fazer a O cartão A prova Que tem uma prova Que tem que fazer depois Foram aí Dois meses Dois meses Depois Foi o cartão tacógrafo Que demora 15 dias A carta rosa Que demorou 45 dias Só sei que Depois que eu cheguei Do Brasil Levou ainda Por volta De quase Dois anos Um ano e meio Por volta disso Volta disso Um ano e meio Para Para eu começar Para eu arranjar Os documentos Todos Para eu poder Começar A conduzir caminhão Aqui Então não é assim Fácil É A gente está mostrando Aqui os vídeos Aqui Tudo bonitinho A pessoa acha Que se eu chegar Aqui Pumba Já dá Não é Não é Tem todo um processo Tem todo um processo Não estou desanimando Ninguém aqui Mas A gente tem que falar A realidade A gente A direita Tá bom Matinho Já estou aqui A direita A gente tem que falar A realidade A gente não pode Estar iludindo As pessoas Porque teve um Escrita aí Que Que deixou Um recadinho Para mim lá Que Eu estou tirando Como é que é A motivação Das pessoas Que querem vir Para cá Porque eu fiz um vídeo Aí Já tem bem Uns nove meses Esse vídeo Eu fiz esse vídeo Porque o inscrito Me perguntou Das dificuldades Também E dos documentos Necessários Se está fácil Se está difícil Não Eu fui Respondi Fiz um vídeo Falando A realidade Daquele momento A realidade Daquele momento Pode ser É que hoje Nove meses Depois O CERF Já pode ter Aberto Mais alguma coisa Não sei Como que está Isso Não sei Mas a realidade Daquele momento Era aquele Era aquele Então A gente Está mostrando Aqui nos vídeos Isso aqui É tudo muito bonito Mas não sabe O que veio por trás O que a gente Passou Para chegar Até aqui É muito dinheiro Que gasta É muito dinheiro Que gasta Se você Está trabalhando Igual Estava trabalhando De pedreiro Foram dias De serviço Que eu perdi Que eu perdi Eu fiz as contas Mais ou menos Para eu ficar Todo certinho Para poder Para poder começar A conduzir caminhão Aqui Carreta Já Com os dias perdidos Meus de trabalho E tudo Ficou por volta De dois mil e seiscentos euros Agora multiplica Isso por quatro Multiplica isso por quatro Que o câmbio está quatro reais Dá dez mil reais Dá mais de dez mil reais Então não é assim Aí o camarada escreveu lá Que eu fiz um vídeo Desmotivando as pessoas Querem vir para cá Não é isso Eu falei a realidade Por quê? Depois eu falo Não, pode vir para cá Porque o inverno aqui É quente E a neve aqui Tem gosto de chantilly Não é Não é Essa fala Eu peguei emprestado Do meu amigo Elison Do Caçam de Ação Pessoal Entra lá No canal Do Elison Caçam de Ação Dê um like Se inscreva E fala que foi o Marcão Do Estradão Que pediu para passar lá Beleza? Forte abraço Você Elison Então é isso pessoal E é Isso mesmo Não é fácil É tudo muito bonito Vê nos vídeos As paisagens europeias Essas autoestradas Maravilhosas Mas as pessoas Têm que pôr mão Na consciência Tem todo um processo Para chegar até aqui Isso não é Não é assim não No estalar de dedo Não é no estalar de dedo Às vezes você passa humilhação Às vezes você não tem o dinheiro Na hora Para poder ir lá fazer Às vezes você sacrifica Alguma coisa que você queria Comprar para você Para sua família Para poder Tirar os documentos Que é necessário Vocês estão entendendo? Então é assim Graças a Deus Levanta a mão Para o Senhor Agradeço a Deus Que consegui Hoje estou aqui É um trabalho Que eu gosto Demais Eu sou apaixonado Com direção Gosto demais De dirigir Gosto mesmo Camarada Chega para ver O Marcão Você está de férias? Estou E como é que é? Você está de bobeira? Epá Vamos pegar o carro Vamos lá no Japão Agora Vamos embora Vamos embora Eu sou desse jeito Eu gosto demais de dirigir Foi tanto Foi tanto Que quando nós fomos Para a Alemanha Em 2011 Na verdade Pedreiro O patrão alugou O carro para nós Para a gente poder ir Na época era um Golf Zero balas Zero Estava no plástico o Golf Foi eu e mais três Dentro do carro Tinha um Cabo Verdeano Português E eu e mais um brasileiro O Cabo Verdeano Levou o carro Até na fronteira da Espanha Não quis levar o carro Mais e ninguém mais Quer dirigir Sobrou para mim Ó Levei o carro Numa boa Até na pensão Da que a gente ia ficar Na Alemanha Numa boa Mas É isso pessoal E hoje estamos aí Graças a Deus Fazendo quilômetros Com força Aqui na terra da rainha E para Zoró Para fora E Se eu deixei De explicar alguma coisa E comentem aí No vídeo Aí embaixo E nos comentários Beleza pessoal E é assim Que é a vida Não há Não há vitória sem luta Isso é bíblico Não há vitória sem lutas Se você quiser alcançar um objetivo Você tem que lutar bastante Não é? Para ter a vitória Para ter a vitória Você tem que lutar Tem que persistir Não é? Então Eu persistir Eu E graças a Deus Hoje estou aqui Graças a Deus Trabalho que eu gosto Que eu gosto Que eu gosto Graças a Deus Já estou mais ou menos Já estou mais ou menos Aqui nas manobras de ré Porque até então Quando eu fiz o treinamento Para manobra de ré Meu Deus Mas você aprende sozinho Você aprende sozinho Mas é isso Estamos aí Mais alguma dúvida Deixem aí nos comentários Aí embaixo Que o Marcão responde Beleza? Se eu souber responder Igual teve um amigo aí Eu anotei aqui O Márcio Fidelis Praça você Márcio Fidelis Ele fez muitas perguntas Numa só Como funciona o preço do frete Se é quilômetros rodados Se é por peso Se é Se é melhor ter carro Caminhão próprio Trabalhar para a boa empresa Ó Eu não sei valor de frete Não sei Não sei Não tenho acesso A essas informações Não sei É Penso eu Que tem frete Que é por peso Outros fretes São por 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 quilômetros Outros são por metro cúbico Não sei Por volume Não sei valor Agora Eu na minha opinião Eu prefiro Trabalhar Por patrão Porque eu não tenho Dor de cabeça Caminhão Variou Manda vir Assistência Assistência Vem aqui Vê o que é que se passa Agora Vale a pena Pra uma pessoa É De repente Pra valer A pena pra pessoa Que tem uma frota De caminhões Agora Pra uma pessoa Que tem um caminhão Só Não sei Eu Pra mim Não dá Pra mim não dá Prefiro trabalhar Pra 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 Uma empresa Ter caminhão Próprio Aqui Em Portugal Nunca me passou Pela cabeça Isso Já Me Já Me propuseram Sociedade Comprar uma carreta Aqui Mas Não 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 quero Não quero me meter Nisso Beleza Pessoal Olha Eu vou virar um pouquinho Aí pra estrada Vocês devem estar fãs De ver minha cara feia Né Pelo amor de Deus Na M1 Vamos lá Pro barco Em Milhaven Estamos a 3 horas E 27 Fogo Fiquei falando Quase meia hora Aqui na cabeça De vocês Em Jesus Mas é isso aí Povão Uma dúvida Pode me perguntar Se eu souber Responder Eu respondo Se eu não souber Responder Eu falo Que não sei Tá bom Eu gosto do frete Não faço ideia Não faço ideia Mesmo Pessoal Então vamos ficando Por aqui Forte abraço Pra vocês Deus abençoe A todos Aí Ok Que eu não sei Como que tá a bateria Porque Eu coloquei A câmera Uma outra câmera A câmera A GoPro Bem na rabeira Do caminhão Lá E a Wi-Fi Dela Fica muito ruim Aqui pra eu ver Aqui no celular Que eu fiz um teste E não deu certo Tem que ficar mesmo Perto aqui da cabine Porque Se não Não dá Eu tô calculando Que essa bateria Vai durar mais ou menos Mais meia hora Por aí Tá bom Forte abraço Se a bateria acabou Olha Beleza Mas na próxima A área de serviço Ali já vou parar Pra tirar A câmera Beleza Forte abraço Compartilhem Comentem Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.